RENADE! SMOKING RENADE! FLASHBOOM! Mais um segundo hora! Double kill! Siam! RENADE! SMOKING RENADE! Up for Kill! Catapimbas! Salve mano, salve mano! Onde eu comprei o Lord Yoda? Salve, meu querido. Basta entrar em contato pelo meu Facebook ou Instagram. Para mais informações, acesse a descrição. Carampolas, podem copiar, mas o original só existe um. Yuffie! Adoro! Trabalho extra igual a mais dinheiro. Flash bomb! Fire in the hell! MFB aí. A granada ficou morto, cara. Tá acertado, né? Onde? Onde? Flash bomb! É, vai dando! Fire in the hell! É só mais uma aranda. Porra! Muita, fi! Muita! Muita! Muita mira! Vem! É, ele me matou e voltou aí, fi! É, ele me matou. Meu Deus do céu. Jogar, não é isso, não foi o que foi. É isso. Falhou! Falhou! Mano... É isso agora jogando! Tem meio um! Paz! 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 Vamos lá, vamos! Seguindo! No entanto ele está online. Mais uma! Boa! Boa! Que isso! Pro que duas? Então! Fire in the hell Flash bomb Tá zizendo Tá fundo Não tô não, tô não é Eu tinha voltado, cara Deu feito de tela esse duete Pensemos Nunca pensei que seria tão fácil Flash bomb Smoking grenade Smoking grenade Flash bomb Flash bomb Flash bomb Nunca pensei que seria tão fácil What was that? Smoking grenade Flash bomb Smoking grenade Five and three Fire in the hell Janela Primeira janela Trem 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 Tripla Tripla A missão foi um sucesso Trem 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 A missão foi um sucesso O Blacklist venceu Ai seu puto Live todo dia Twitch TV Barra paus em nove Esquece Estourado Ai ele não Vou ganhar casa Comprou mais Mais caixa Vou poder ganhar casa Vai ser um b Vai pular ali O Oxi Tá fazer o Elber Entra o varanda Deu um B avançado Já Meu irmão tá tremendo Muito nessa parte Como é que esse moleque não morreu Tira o pergonelo De novo Fonte Garra paus em nove Cara tem um base Nossa Cara aqui no meio Ih o que tem dois Jampers Eu tenho um aqui no meio Porra Porra De frio 67 do Vitinho Tirei nada Vídeo Da paus Tirei nada Coisa delas Tirei nada Onde Vídeo 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 Mato Miade Baixo Do fio Vídeo 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 A missão foi um sucesso Nunca pensei que seria tão fácil Onde Vídeo 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 Pega, pega, pega. Flash grenade! Smoking grenade! Smoking grenade! Flash bomb! Panela B1. Saiu, foi baseado. Fire in the house! Mas amigo não atira não, fi. Aqui não veio comigo, velho. Plantar ou não? Janela B1. O que é isso, cara? Onde ela tá? Red shot! A missão foi um sucesso! Um do ar aqui, vuxuca. Vai, vai, vai. Baranda, baranda, baranda. O que importa? Aperta banheca E andando bom também Tá batendo, tá batendo Três homens Poxa, eu não acertei, como assim? Porque ganhou, porque é ruim Valeu, tá batendo Não vamos perder tempo Eu persegui a lima Que bang é essa? Adeus Aperta banho 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 Mano, ajuda a B, pela merda de braço. Ainda bem, mano. Eu tenho meio um. É isso aí. Vamos! Flashbomb! 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 Fala bem, cara. Fala bem os dois. Pensemos! Nunca pensei que seria tão fácil! Fala bem! Fala bem! Fala bem, cara! Fala bem. Fala bem! Fala bem... Morreu o point. A missão foi um sucesso. Vai à frente é assim. Coisa de frente esse desgraçado, cara. Como é que chama? Eu espero que não tenha me visto aqui. Só isso. Acho que vai mais um parque dele. Mais um parque. Bom, sorte que eu atirei e chamei a atenção dele. A missão foi um sucesso. Veclish venceu. Tchau. 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 Tchau.